Eu, como historiadora, momento histórico, o significado dele, eu acho que todos nós temos uma dimensão, não só no sentido de repensar, mas exatamente algo que o próprio professor Luiz colocou, o que ainda nós temos nas expectativas em relação a esse legado desse período. Então, eu acho que é com um sentido de responsabilidade muito grande que eu me coloco aqui. E refleti um pouco sobre um tema que é interessante, que é sobre a história de uma disciplina escolar, que todo mundo acha importante, mas todo mundo quer tirar da escola. É algo impressionante, as forças, a partir exatamente desse momento da ditadura militar, eu quero frisar isso, que querem retirar a história da escola o tempo inteiro. Ontem mesmo nós estávamos em uma reunião da ANPU, na Associação de Professores de Universidade de História, analisando as atuais propostas curriculares em andamento, e como há um esforço constante na retirada da história da escola. Por que ela é tão visada em relação... Ninguém fala nunca em tirar matemática, apesar de... Nem precisa muito matemática, porque todo mundo usa agora o computador, eu não sei por que precisa muito, mas eles aumentam a matemática e querem retirar muito a história. Talvez porque ninguém mais acredite nessa história de heróis políticos, como o caso de homenagear grandes figuras mais. Essa é a questão que a gente tem que colocar sobre o papel ou significado na história, na formação dos nossos jovens. A grande discussão atual é quais são os objetivos de se ensinar a história. Eu quero começar aqui a minha fala falando de um fato que é bastante conhecido, que é exatamente quando foi a substituição da história e da geografia pelos estudos sociais, conforme determinou a Lei 5692, de 1971. Esse foi um fato concreto da retirada ou da proposta de retirada legal da história e também da geografia da escola. Então, essas reflexões que eu faço aqui querem mostrar exatamente os propósitos dessa medida e, evidentemente, as repercussões que elas passaram a ter na história do próprio ensino da história. Apresentar um pouco aqui por que, mas também as estratégias e o papel significante e significativo da atuação dos professores como políticas de resistência. Professores foram seduzidos, mas professores também se rebelaram contra a medida. Então, quando nós pensamos a Lei 5692, nós temos que voltar atrás que ela sempre tem sido uma disciplina presente nos nossos currículos escolares desde o século XIX. Aliás, ela, historicamente, na história dos currículos, ela é a que constitui algo, desde o século XIX, como a disciplina que vai organizar o que a gente chama de currículos humanísticos. Sabemos, nem vou entrar nessa questão, sobre a formação de uma história escolar dedicada exatamente à constituição de uma grande identidade nacional que procurava até o século, e eu digo isso até meados do século XX, mostrar que quem construiu a nação foram as nossas elites e grandes personagens. Essa história, a partir exatamente de meados do século XX, passam a ser questionadas. Então, nós vamos ter, a partir dos anos 60, e podemos ir até começando nos anos 50, uma mudança bastante radical em relação ao que a gente chama de objetivos desse ensino. Há um questionamento bastante forte, e eu cito aqui, a década de 60 já trouxe com muita força os resultados dos cursos de formação de professores pelas faculdades de filosofia, que começaram, então, começando na USP, Rio de Janeiro, e começaram a se estender. E, paralelamente à constituição de faculdades formadoras de professores, há um novo surto de desenvolvimento, evidentemente historiográfico, bastante intenso. E os reflexos, digamos, ou as consequências desse tipo de produção historiográfica, iniciada só, por exemplo, com a introdução de obras fundamentais nessa revisão historiográfica, como a do Caio Prado Júnior, do professor Sérgio Buarque de Holanda, em que, com muita ênfase, eles colocaram o povo na história, algo que não era comum na época. Por exemplo, na obra Evolução Política do Brasil, do Caio Prado, que foi escrita em 1933, são versões bastante diferenciadas de um projeto de história, de lutas regenciais, por exemplo, em que, pela primeira vez, as lutas regenciais foram mostradas que o povo se rebelou contra o próprio processo de independência do Brasil, como lutas contra a história ou a vida institucional e a política e a economia do período. Então, alguns autores citam que o povo começa a entrar na história. A própria história econômica do Caio Prado Júnior também passa a ser divulgada. E, nas pesquisas que eu tenho realizado, eu e orientando os meus, nós vemos que, na década de 1950, final dos anos 1950, obras como a do Celso Furtado e Caio Prado já começaram, já estavam começando a ser utilizadas na escola secundária. Eu, particularmente, estudei, eu entrei em 1964 na USP, nos anos 62, 63, quando eu estava em uma escola religiosa. A professora de história deu o Caio Prado para a gente ler. É só um pedaço, eu tinha que ler Economia Cafeeira, do Caio Prado, e do Celso Furtado. Mas eu já tive contato com essas obras como obras utilizadas na escola secundária. O que mostra que faltavam também obras didáticas que incorporassem essa produção. Mas esta situação dos anos 60, notadamente, depois do colapso da Lei de 61, da Lei de Diretividade de 61, que começou a favorecer cada vez mais a que o professor Santana Cunha chamou a atenção, que é a escola privada. O que nós temos, então, nesse contexto da repressão contra essa história, ela começou, então, a se processar imediatamente a partir de 1964. Quer dizer, havia uma consciência bastante forte de setores do governo que estavam bastante atentos à produção da história. E eu chamo que é bastante emblemática, a primeira grande repressão que se deu logo após 64, que foi a prisão dos autores de uma obra didática chamada História Nova do Brasil. Uma coleção de autoria do Nelson Werneck Sodré, Joel Rufino dos Santos, Maurício de Melo, Pedro Alcântara Figueira, Pedro Shoa Cavalcante e Rubens Fernandes. Eram jovens estudantes que, junto ao ISEB, e com o aval do Ministério da Educação, haviam produzido essa coleção. Essa obra foi imediatamente acusada, eles não usavam ainda a palavra subversiva, mas como subversiva, os jornais, Estado de São Paulo, todos degladiaram direto essa obra, essa coleção, e foi a primeira medida contra a história do governo militar. Logo em 1964, eles foram todos, os autores sofreram um inquérito policial militar e foram presos. Então, essa é a primeira grande, vamos dizer assim, medida, ela é bastante, no meu entendimento, ela é bastante exemplar da forma cuidadosa como esse governo, esse regime tinha em relação ao ensino da história. Quer dizer, uma história ufanista, sim, uma história crítica, não. Isso aí foi altamente esclarecido, digamos assim, esse projeto, a partir desse momento. O que mais nós podemos ter nesse percurso? Imediatamente, o governo também começou a investir em professores da linha da sociologia e da linha da história das universidades. Bom, vamos ver onde estão os professores subversivos na área das ciências sociais, notadamente na história. E nós sabemos de todo o processo pelo qual professores da Universidade de São Paulo, também do Rio de Janeiro, a Ieda Linhares, a professora... Uma cadeira extremamente visada, foi interessante, foi a história da América também. Então, nós tínhamos algumas áreas bastante visadas, e eu que estudei de 1964 até 1969, até a caçação da professora, a aposentadoria da professora Emília Viotti, a constante presença de colegas que a gente não sabia direito quem eram. A origem esquisita, eles entravam sem vestibular, uma coisa meio estranha que acontecia nas nossas salas de aula o tempo inteiro. Então, aquela vigilância, e ela era muito forte exatamente nessas áreas das ciências humanas. Nós sabíamos disso, conversávamos com... Apesar que nós, na história, estávamos um pouco isolados, porque a gente ficava na cidade universitária. Então, os nossos colegas militares que estavam lá, a gente conhecia bastante, porque era pouca gente. A gente identificava, a gente falava, não adianta, a gente sabe o que vocês estão fazendo aqui. Mas, nesse percurso, dessa presença dos militares, mesmo militares, porque eram militares que estavam ali com a gente, colegas, e que deram a origem às denúncias, e, no caso específico da história, quer dizer, além do professor Florestan Fernandes, aposentadoria, etc., o professor Caio Prado, porque o Caio Prado não era professor da Universidade de São Paulo, mas ele tinha tido livre docência e ele fazia seminários, ele estava sempre presente na vida do Departamento de História naquele momento. Então, nós tivemos, o Caio Prado foi preso, processado, a professora Emília foi aposentada e também processada, não é só a questão da aposentadoria, mas é também a questão do processo, que só terminou, ela foi aposentada em 1969 e o processo terminou em 1971, o que levou a professora Emília a sair do Brasil e foi trabalhar nos Estados Unidos. E, imediatamente, o professor Sérgio Buarque, apesar de ele ter sido aposentado, ele se retirou, ele pediu para sair da universidade, porque ele não ia frequentar um lugar daqueles em que todo o processo é muito dramático, de colegas fazendo denúncias de outros colegas, quer dizer, acirrou um processo bastante complexo. E, evidentemente, eles atingiam professores professores que tinham muita influência em relação aos aulas. Professores que, naquele momento, estavam sendo fundamentais no processo de formação de professores. Na sequência, ou na sequência não, conjuntamente a esse processo, junto aos professores da universidade, nós tivemos a questão de, exatamente, atuar em cima das escolas, dos professores de nível secundário. E aí nós vamos ter uma repressão extremamente violenta às escolas públicas, exatamente, eu sempre considero isso dentro de um processo ligado àquilo que o professor Luiz Antônio tinha falado, que é da diminuição do poder intelectual, formativo, das escolas públicas daquele momento. E a repressão foi em cima daqueles processos educativos que estavam em andamento, que estavam em escolas públicas, que estavam em pleno florescimento. Foi o fechamento das escolas vocacionais, e a gente sabe da violência do fechamento, tem um colega meu, o Daniel, que está lançando até um livro sobre a memória dessas escolas vocacionais, e como a professora Maria Nilde e outros foram violentamente retirados, processados, e a escola de aplicação, o colégio, não escola, o colégio de aplicação da USP. Também tem um trabalho de uma professora da Selva que recupera um pouco a memória de professores da escola do colégio de aplicação da USP, em que eu até gostaria de ler o depoimento de uma professora, Janete, para entender esse processo de repressão junto aos professores, em especial os da área de humanas. Vou ler aqui o texto que ela colocou dentro dessa pesquisa. Os alunos eram muito bem informados e a área de estudos sociais era muito visada, porque colocávamos a nu os problemas da sociedade brasileira, tanto de ordem econômica, a interferência externa na nossa política, na nossa vida universitária, na educação. Os alunos eram muito politizados, os professores de estudos sociais também. inclusive havia uma certa identidade ideológica entre nós. Não era só um problema pessoal, porque se começássemos a fazer discurso muito radical, muito revolucionário, poderíamos prejudicar o colégio. Não éramos, em geral, militantes, salvo alguns que, inclusive, tiveram de fugir. Mas o material, a forma de trabalho, propiciava a politização. os alunos estavam acostumados a analisar, criticar, e no momento em que você expunha determinadas facetas da sociedade, eles criticavam e eles enxergavam. Nós liamos jornais dentro das salas de aula, tínhamos debates. Nossos alunos acompanhavam movimentos políticos, movimentos estéticos, faziam cinema, teatro, eram engajados em movimentos. discutimos em sala de aula como discutíamos o golpe. Então, os alunos apertavam os professores, querendo saber mais. Depois, conversavam em casa e os pais vinham e pressionavam para não discutir. E eles começaram a querer tirar os filhos da escola. Bom, 67, 68, os alunos do colégio de aplicação ocuparam a escola, isso porque eles estavam juntos no movimento por causa da invasão da Maria Antônia e contra o CCC. Eles fizeram um intenso movimento contra o CCC. E eram altamente organizados em grêmios e com ligações com os grêmios da Maria Antônia. Bom, enfim, todas as escolas de ensino renovado foram completamente fechadas, muitos professores presos e muitos tiveram que fugir. o que é importante também é que é exatamente nesse cenário em que nós tivemos a forma como hoje estão sendo colocados, e eu peço aqui a licença para dizer como foram fechadas essas escolas, a gente fala de uma forma altamente repressiva, mas como que esses governos conseguiram fechar? Houve o apoio de colegas. E eu aqui cito o nome, faço questão de citar o nome do papel que colegas, eu estou dizendo na área de história, não quero nem falar de outros, e quem ajudou a fechar e denunciar essa ação que eles chamavam de subversiva e desqualificar, do ponto de vista pedagógico, educacional, porque os militares precisavam de uma documentação que desqualificasse esse ensino e precisavam de pessoas que não eram fora do setor educacional, fora do setor acadêmico, e foram colegas que fizeram relatórios contra essas escolas. Foi o caso da professora Amélia Domingos de Castro e do professor Laerte Ramos de Carvalho, em especial, no desmanche das escolas vocacionais e das escolas... Maria Amélia Domingos de Castro e... Amélia Americano Domingos de Castro, deu o nome completo, e Laerte Ramos de Carvalho. Ambos da faculdade... Ainda não era a faculdade... Não era ainda a faculdade de educação. Ele era do departamento de educação da Universidade de São Paulo. Então, o que nós temos nesse percurso todo foi esse cenário no qual a Lei 5692 se fez e justificando, não dessa forma, a entrada de estudos sociais, depois, o SPB, Educação, Moral e Cívica, que o Kleber vai falar mais tarde, em substituição à história e geografia. Por quê? Na constituição de uma nova historiografia, na constituição de novos projetos de ensino e que podia se constatar uma forma de politização, de uma formação de alunos em outra dimensão. Evidentemente, quando os resultados estavam sendo bastante positivos, o que tinha que acontecer era a desmoralização, tanto do setor de escola pública, que era considerada, na ocasião, a de melhor nível, e o que a 5692 faz? Se, de um lado, ela tira algo que era extremamente importante mesmo, oficialmente, que era eliminar os exames de admissão, colocar os alunos mais pobres e com mais problemas no processo todo de educação na escola, se isso foi benéfico, a forma como foi feita é que a gente tem que entender e analisar. Ela foi feita, quer dizer, essa expansão da rede foi feita em detrimento de uma qualidade de ensino extremamente perigosa, que hoje nós estamos, como disse o professor Luiz, nós estamos nesse rescaldo difícil de sair, e aí nós tivemos também, evidentemente, uma discussão bastante forte, que foi o ensino profissionalizante de segundo grau, um primeiro grau que eu chamo sempre que é a extensão da escola primária, nós passamos a ter uma escola primária de oito anos, e um segundo grau profissionalizante em que os conteúdos escolares passaram a ter um referencial muito claro norte-americano de estudos sociais, cujo objetivo sempre claro foi a integração do aluno ao meio. Jamais qualquer debate crítico sobre o lugar ou esse meio. E como isso aí poderia ser feito? E aí há um conluio bastante forte, eu acho, com exatamente aquilo que o professor tinha falado, que é o papel da formação dos professores colocados para o setor privado e as chamadas licenciaturas curtas. Os professores que antes eram formados com quatro anos de escola, mais formação em serviço, por exemplo, dentro de todos esses projetos que nós acompanhamos, a gente coloca o colégio de aplicação, a forma como eram feitos os estágios e todo o processo de formação dos professores, passaram, então, a se constituir pelas chamadas licenciaturas curtas, curso de três anos, história, geografia, sociologia, sei lá, acho que davam tudo lá dentro, que eu não sei o que era dado na realidade, nunca acompanhei efetivamente esses currículos, mas a gente sabia que a formação desses professores fizeram o quê? Fizeram com que esses professores fossem altamente dependentes de materiais didáticos. Mesmo para dar um currículo extremamente mais frágil, mesmo para dar algo extremamente simples, os professores nem tinham autonomia intelectual para isso. Eles tinham que recorrer a livros didáticos. E aí nós entramos, não sei se eu falo muito, mas a questão da produção de livros didáticos, a produção de livros didáticos, que também está ligada a esse acordo todo do Maciuside, que foi o financiamento das editoras, e muito interessante se nós acompanharmos a história desses livros didáticos, de história em particular da ditadura, como que eles fizeram com essas obras. É bastante interessante que não havia professor praticamente capaz de escrever sobre estudos sociais, porque ninguém na realidade sabe o que são estudos sociais. eu não sei, por exemplo. É o quê? É história, geografia, sociologia, antropologia, o que é? Eu não sei. Então, fazer um livro de estudos sociais não é uma tarefa, dado que ninguém sabe o que vem a ser. Então, as obras continuaram sendo de história de geografia. Então, se a gente estuda o percurso da produção de livros didáticos, a gente percebe que há efetivamente uma diminuição bastante grande desses conteúdos, conteúdos que passaram a se referenciar, muitos deles, por uma historiografia, eu não diria ufanista, ela não é, mas é uma historiografia mesclada de novas ideias, por exemplo, da história econômica, mas tirando e retirando bastante a história social que, naquele processo, estava já em andamento pela própria produção. É interessante notar que os cursos de pós-graduação depois de 1971 ampliaram muito. Então, as pesquisas historiográficas ampliaram muito com essa nova geração de professores que estão dentro das universidades. E aí ficou sempre algo bastante confuso e polêmico. E, por incrível que pareça, estudando a história dos livros didáticos, foi o período em que não teve nenhum tipo de PNLD. Os livros não eram vigiados, eles deixaram para o mercado fazer isso. o livro subversivo, se por acaso saísse, eles já tinham o referencial da nova história. Os autores iam ser presos e o livro caçado. Então, a editora controlava sozinha esse processo. Não precisava ter uma comissão para vigiar. A não ser, acho que o Kleber vai falar, a de educação moral e cívica, que era a mais vigiada. Mas, os livros didáticos foram bastante ambíguos nesse processo e isso mostra um pouco a atuação de resistência de muitos dos professores. Por exemplo, tinha um problema sério, eu, por exemplo, eu e meus colegas, em 70 nós fizemos concurso de professores, de história, mas a gente não tinha aula de história para dar. Então, como é que ficava? Virou um problema seríssimo. Por outro lado, há resistências dentro de secretarias da educação. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo proibiu concurso para quem tivesse licenciatura curta. Então, virou uma confusão, uma complexidade ali nas práticas dos professores. Eu, às vezes, chegar e falar, bom, hoje, então, eu vou cantar aqui na escola, porque eu sou efetiva e não tem aula de história para mim. O que eu vou fazer? Está certo? E aí, era um problema que se constituiu, que ninguém sabia direito e eu não podia dar aula, também não queria, mas eu não podia dar aula de educação moral e cívica e o STB, porque eu não tinha licenciatura curta. Isso era bastante ambíguo em todo esse processo. Então, nós tínhamos uma formatação complexa e mostra processos de resistência de vários setores e de diversas formas. E aí, com essa ampliação, digamos, do número de alunos, do número de escolas, evidentemente, nós tivemos, eu analiso assim, o primeiro processo até o processo de abertura e no processo de abertura houve, a partir de 79, uma luta, a própria saída do segundo grau profissionalizante e daí a volta outra vez das disciplinas e aí houve uma luta das nossas associações, Ampu, AGB, que se processa até o período da abertura, até a democratização para a volta nos currículos de história e geografia, mas muitas práticas de professores continuaram sendo de história. Por exemplo, uma análise recente da produção, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, ele tem uma coleção didática, eu fui aluna, tive o privilégio de ter sido aluna o professor Sérgio, ele dizia na época que a gente era aluno que historiador não podia só ficar falando com historiador e com acadêmicos e ele falou, eu estou organizando uma obra didática, nós historiadores temos um compromisso com a sociedade, estamos mostrando a nossa produção para o conjunto da sociedade e por isso eu estou organizando uma obra didática, uma coleção. E nos estudos recentes sobre essa coleção, que ela, na hora que ela ficou pronta, caiu, foi em 71, foi exatamente quando a história saiu do currículo e a obra é de história, não é só do Brasil, história da civilização. E era da editora nacional, foi uma produção caríssima, muito bem feita do ponto de vista editorial, uma inovação iconográfica muito grande, apesar de manter uma história chamada ainda, meio tradicional, mas ela tem uma inovação extremamente importante, inclusive e principalmente na parte pedagógica, de como fazer a leitura crítica de documentos históricos. Ela coloca já documentos históricos dentro do livro didático para serem analisados. Ela dá uma nova metodologia na abordagem histórica, na formação dos alunos. e, pelo estudo do Cássio, que fez sobre essa obra, a editora nacional gastou muito e ela falou que não ia retirar. Claro, eu gastei um tantão aí e eu vou colocar a obra na escola, para o público. Por incrível que pareça, foi a obra mais vendida da editora nacional de história. Os professores queriam esse livro. Isso que foi bastante significativo, que mostra a atuação dos professores frente ao que eles desejavam que acontecesse. E aí, uma das consequências, evidentemente, desse processo todo, eu acredito, não se dá ainda nesse momento. foi posterior a esse momento. Nós temos uma herança agora de uma formação de professores extremamente complicada que nasceu desse período. Além, evidentemente, daquilo que eu chamo que houve uma mudança fundamental no conceito de professor. Professor, antes, era um intelectual, preparava aula, sabia, discutia com os colegas, organizava o material didático, escolhia o material didático. Hoje, o professor é quem? É um técnico, e eu chamo de um técnico e um zelador, principalmente com essa atual proliferação de um modelo da escola privada em cima da escola pública. Nós estamos num processo de reversão, que nós tínhamos em 1960, que era a escola pública como modelo de qualidade, hoje, essa reversão é total. Nós temos como modelo hoje o sistema COC, que fica com aquele sistema postilado, passando por toda a escola pública. Então, eu acho que esse é um legado extremamente perverso que nós temos nesse momento. Veja só, a dificuldade de tratar num único bloco dos múltiplos aspectos da educação brasileira e de como cada aspecto dela acabou tendo mais nus, menos noutros efeitos da ditadura. Então, eu gostaria de trazer nesse momento para os colegas da mesa, para todos os participantes, compartilhar com vocês um tópico a respeito do qual eu estou me dedicando nos últimos anos, sem abrir mão das temáticas com as quais eu venho trabalhando, que é o seguinte, vamos pôr sobre a mesa todas as constituições brasileiras desde 1934. Nós tivemos a de 1934, tivemos a de 1937 outorgada, a de 1946, a de 1967, alguns dizem que em 1969 a emenda constitucional foi tão ampla que já é uma outra constituição, e a vigente em 1988. Vamos pôr todas essas constituições em cima da mesa e vamos procurar qual é, quais são as disciplinas escolares mencionadas na constituição. Só tem uma e mencionada em todas elas, não é só na de 1934, mas também na de 1937, também na de 1946, também na de 1967, 1969 foi mantida e também na de 1988, uma só. Não é a matemática, não é a história, não é a língua portuguesa, há uma só disciplina escolar tratada como de oferta obrigatória em todas essas constituições, chamada o ensino religioso. não é interessante? Não se trata do ensino da língua portuguesa, nenhuma dessas constituições diz que a escola no Brasil, vou falar da escola pública, essa que está me interessando, a escola privada tem mais liberdade do que a escola pública. A escola pública, a escola do Brasil não é obrigada a ensinar a língua portuguesa, a ensino fundamental é obrigatório ser feito em português, mas não se diz que a língua portuguesa deve ser ensinada, mas se diz que o ensino religioso é obrigatório de ser oferecido nas escolas públicas. Isso é uma coisa muito interessante, será que há um consenso na sociedade brasileira de que a religião é uma temática tão importante que as escolas devem ensiná-la e matemática vamos ver. Língua portuguesa é história, vamos ver. A geografia vamos ver, mas religião tem que ser ensinada. Não, não é por consenso. Está na Constituição justamente por causa do dissenso, justamente por causa do conflito, justamente porque setores importantes da sociedade brasileira dizem que a escola pública não é lugar para se ensinar religião. Mas conseguiu-se, depois podemos ver qual é o sujeito dessa oração que eu pus indeterminado, quem foi que conseguiu inserir nas Constituições brasileiras, todas desde 1934, a religião como tendo que ser uma disciplina do currículo. Bom, vamos ao assunto. A Igreja Católica é a protagonista. Não foram os cultos afro-brasileiros. Não foram as igrejas evangélicas, que ora dizem que sim, ora dizem que não, conforme determinados, determinadas correlações de força, como aconteceu em 1988, passaram a somar-se com os católicos, no sentido de inserir esta temática. Vejam só, qual é a importância disso para tal análise? Quando, no primeiro tempo, eu tratei da simbiose Estado-educação, eu focalizei as políticas educacionais no plano federal. Tratando dessa questão agora, eu creio que é de grande importância verificar como essa simbiose política-religião, simbiose política-religião, está se definindo nos âmbitos estaduais e municipais, mais do que no plano federal. Creio que é de grande importância verificar isso. Também não foi a ditadura que inventou a simbiose política-religião no campo da educação, mas a intensificou. a despeito de uma desintonia da Igreja Católica durante a década de 70 com os governos militares, uma desintonia que foi, aconteceu durante uma década, basicamente, porque não foi na década de 60 em que a sintonia com os golpistas foi intensa. Me lembro da marcha da família com Deus pela liberdade alguns dias antes do golpe aqui em São Paulo, morava em São Paulo nessa época. Também entrei na faculdade em 1964, não é? E no Rio de Janeiro foi logo depois do golpe essa marcha. Foi chamada, foi redenominada a Marcha da Vitória. Textos na mão, crucifixo, loas jogadas contra o comunismo ateu, não é? A vitória. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil emitiu documento agradecendo a intervenção dos militares contra o comunismo ateu e louvando que eles puseram à prova a sua própria vida, não é? Em defesa do que seria, não estou me lembrando exatamente como está no documento, mas de todo modo não é contra o comunismo ateu, o que seria a antítese lógica ou ideológica ao comunismo ateu? Será o mundo livre? Será o ocidente cristão? E outras categorias que eram frequentemente utilizadas. Portanto, a ditadura não inventou, mas a ditadura manteve e reforçou. E aqui é o ponto, Sr. Presidente, que eu queria voltar a fazer um link com a temática que apresentei anteriormente. Portanto, não estou fugindo do assunto, não estou falando de outra coisa. de como a articulação política é importante para se analisar a educação. A primeira lei de diretriz e base da educação nacional. Talvez o momento mais bem estudado de toda a história da educação brasileira. E nisso, os pianos foram de grande importância. Professores da Universidade de São Paulo se dedicaram a estudar com afinco a questão da lei de diretriz e base da educação nacional de 1968. foi de grande importância. Nesse ponto, e aqui eu não estou economizando em apontar a denominação dos protagonistas, a Igreja Católica foi de grande importância na LDB vitoriosa. Ela foi de enorme importância, porque naquela época, eu estou falando no tempo em que a LDB estava tramitando no Congresso Nacional no Congresso Nacional, fim dos anos 40 e todos os anos 50, falar de ginásio no Brasil, no Brasil, era falar de escola privada, especialmente de escola privada religiosa. Mas esse era um momento em que a sobrevivência econômica dessa escola se encontrava ameaçada. em algumas unidades da federação, a expansão do ensino público colocava em xeque a própria sobrevivência dessas escolas privadas. O Estado de São Paulo era um lugar desse. Alguns outros estados também. Portanto, havia uma espécie de ameaça sentida do processo espontâneo do campo educacional. Quando os governos ampliavam ampliavam os ginásios públicos, não era para acabar com a escola católica, era para ter demandas, até mesmo demandas políticas dos parlamentares. Há um caso muito bem estudado da política educacional do Estado de São Paulo, pelo professor da Faculdade de Educação da USP, Celso de Rui Baiziga, ele mostrava uma coisa interessante. O Estado de São Paulo era o único em que a criação de uma escola pública tinha que ser feita por lei da Assembleia. Governador de Estado não podia criar uma escola pública se quisesse, a não ser que enviasse para a Assembleia um projeto de lei. Aí sim, aquela escola que ele desejava criar, fosse um ginásio, fosse uma escola normal, fosse uma escola comercial, uma escola técnica ou uma escola superior, de nível superior, era criado por lei da Assembleia. Nascesse aqui o projeto ou nascesse por mensagem do Executivo. Tinha que ser aprovado pela Assembleia. É claro que na tramitação, acordos parlamentares faziam que, além daquela escola pretendida pelo governo estadual na cidade X, fosse criada também uma outra na cidade Y, também um ginásio ou uma escola normal, mecanismos desse tipo. Portanto, demandas ligadas ao próprio campo político levavam ao crescimento, não havia nenhuma intenção de acabar com as escolas católicas ou com as escolas religiosas que não fossem católicas, como o Mackenzie do Instituto de Janeiro, aqui no Estado de São Paulo, ou o metodista em Piracicaba, nada disso. O objetivo era de outra ordem, mas era sentido como uma ameaça. Portanto, o projeto de LDB, apoiado pela Igreja Católica e que foi vitorioso, era no sentido do subsídio intenso às escolas privadas. Foi isso que ganhou. Item 1. Item 2. A descentralização dos sistemas públicos de ensino. Portanto, pouco peso ao federal e muito peso a estados e municípios. A imagem dos Estados Unidos. Decentralização. Esse foi um item importantíssimo. Vou falar em voz baixa. Após aprovação da LDB, Anísio Teixeira publicou um artigo de jornal a propósito da LDB. Ele defendia um outro projeto, mas dizia meia vitória, mas ainda assim vitória. Você lembra disso? Meia vitória, mas ainda assim vitória. O que era para ele a meia vitória? É justamente a descentralização do ensino à imagem dos Estados Unidos. Ele defendia para o Brasil. Mas terceiro item dessa LDB, não é? Grande peso aos conselhos de educação com participação do setor privado, necessariamente. Então, estava pronto com a vitória da LDB de 61, o arcabouço jurídico-político para a expansão do ensino privado no Brasil. Vejam só, a ditadura montada em 64, não revogou a LDB de 61. Ela estava pronta. Para que iria fazer isso? Ela estava pronta. Era apenas deslanchar esse tipo de articulação feita previamente. Vejam só, estava pronto o arcabouço jurídico-político. Quando eu mencionei, ao longo daquela exposição no primeiro tempo, e eu reforço agora no segundo, quando eu falei das afinidades políticas dos militares com os grupos privados no campo da educação. Os militares brasileiros, eles não eram espontaneamente privatistas no campo da educação, de jeito nenhum. Porque o campo militar não tinha escolas, inclusive, de educação básica, de boa qualidade e que eles reconheciam. e muitos deles frequentaram escolas públicas de boa qualidade e que proficiou a eles o ingresso nas academias. Mas, os grupos políticos que apoiaram o golpe, repito, os grupos políticos que apoiaram o golpe, eram os mesmos grupos políticos que apoiaram a privatização no processo da primeira LDB. Daí, essas, isso que eu chamei de afinidades políticas eletivas. Foram esses grupos que ocuparam os postos do campo educacional, o plano federal, o campo estadual e o campo municipal. Então, essa convergência de interesses acabou desenvolvendo, não porque os milicos tivessem na cabeça o plano de privatização da educação brasileira. Mas, eles apoiaram os grupos que tinham isso na cabeça, no coração e no bolso. E fizeram, e fizeram de acordo e de um modo tão intenso e potencializaram de um modo tão bem acabado que este vetor está forte e produzindo seus frutos atualmente. É preciso acrescentar também um pequeno ponto. a igreja católica que eu mencionei aqui, que tinha um protagonismo de grande importância no caso da primeira LDB. Perdeu esse protagonismo, porque os empresários de ensino já não precisaram dela posteriormente. Na época da primeira LDB, eles eram ainda fracos, precisavam de padres, de bispos, de cardiais, com uma espécie de comissão de frente. Eu estou usando a metáfora da escola de samba, pode ser considerada um pouco desrespeitosa, então eu peço que deletem da sua mente isso que eu acabei de dizer. Como uma espécie de abri-á-las, olha eu de novo, também deletem. Como uma espécie de cabeça de ponte, também é uma metáfora militar. Delete, eu não estou encontrando a metáfora. Como uma, e dizer, Ariete, cai no mesmo campo, não estou encontrando a metáfora. Como elementos que puxassem essas políticas e que as legitimassem. Na segunda metade dos anos 60, já dispensaram, os religiosos já não precisaram, os empresários do ensino já assumiram diretamente a liderança das suas instituições na luta pela acumulação de capital no seu campo. Há, no Rio de Janeiro, uma importantíssima indicação disso. Até o golpe de Estado, 64, todas as universidades, universidades, estou falando de faculdade, universidades, privadas no Brasil, eram confessionais. Principalmente as universidades católicas, a de São Paulo, a do Rio de Janeiro, a de Campinas, não sei se já existia, a de Salvador, Curitiba, Pernambuco, as universidades católicas, mas também evangélicas. O Mackenzie, que já era universidade. A de Piracicaba, a metodista, não sei se já era universidade naquela época, mas então eram todas confessionais. Na segunda metade dos anos 60, surgiu a primeira universidade privada não-confeccional do Brasil, Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, que se deteriorou ao longo dos anos e recentemente foi descredenciada pelo Ministério da Educação. Nesta compra-recompra dos grupos econômicos, ela acabou tendo o azar ou a sorte, não sei que expressão utilizar, de ser comprada por um grupo mal-sucedido, nesse processo de enorme reconcentração do capital. Portanto, usei o benefício que me foi dado pela presidência para focalizar alguns pontos que considerei que valeria a pena concentrar, aprofundar ou sublinhar para efeito do entendimento dessas diferentes questões sobre a simbiose Estado-Capital no Brasil. Vejam, quando eu mencionei a Igreja Católica, no sentido de que ela favoreceu o crescimento de um determinado segmento do capital, que depois a ultrapassou. Olha aí outro objeto, outro efeito não-intencionado de políticas educacionais. E olha também o outro efeito não-intencionado de políticas educacionais, que é o enorme crescimento do setor privado e, especialmente, o controle privado dos setores educacionais, da educação básica de nível estadual e municipal. Uma coisa importantíssima, que acabou fazendo com que a grande desorganização das escolas públicas de primeiro e segundo grau na nomenclatura antiga, fundamental e média, hoje, esteja numa tal situação de quase anomia, que a religião seja evocada de dentro e de fora das escolas como a única solução, como uma espécie de solução da lavoura, como uma espécie de mecanismo de regeneração social, que será tratado convenientemente, hoje, no período da tarde, não é? pelos professores que estão elencados para tratar desse ponto hoje. Seja tratando pelo ponto de vista da educação moral e cívica no âmbito das escolas, seja tratando pela pressão da Escola Superior de Guerra sobre a educação moral e cívica nas escolas. Isso será convenientemente tratado. Se vocês acham que isso é um comercial para que retorne à tarde, é sim, não é? Quero chamar atenção para esse ponto. Nós estamos, hoje, numa situação de crise na educação brasileira, uma crise escondida. Não é? A religião, hoje, é, de norte a sul do Brasil, considerada como a solução para a crise da educação. A crise moral, ética, dentro da escola, como se fosse o único mecanismo válido para a ética no campo da educação. Isso é extremamente grave e sobre isso só se trata em grupos fechados, no interior das secretarias de educação e no interior das instituições religiosas que têm o seu interesse sobre o campo educacional. Os sindicatos estão calados, seja por interesses próprios, seja por incapacidade ideológica de tratarem desse tema, não é? E é mais uma questão importante. Falei primeiro da simbiose Estado-Capital. Estou falando agora e terminando sobre a simbiose religião e política no campo da educação e no entremeio de ambas dessas questões. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom. Professora Circe. Eu queria apenas completar algumas ideias sobre a localização de uma disciplina, como é a história, no âmbito de um processo do que vem a ser conhecimento escolar. ou seja, a grande e importante definição, qual é o conhecimento que tem que ir para a escola. E, nessa relação, eu quero me aproximar bastante, novamente, dessa discussão do professor Cunha sobre a importância hoje atribuída aos projetos privados, curriculares, que eles estão dominando o que é produzido pelo setor da escola pública. Ou seja, um conhecimento escolar incapaz de fornecer, inclusive, domínios de alunos com a própria escrita. e o que é oferecido para a escola privada. Se você tem domínios técnicos na escola privada, você tem também, igualmente, com o caso da escola particular, pública, uma volta a um conhecimento que é bastante questionado, que é a ausência de um conhecimento científico. Parece que hoje as tendências todas, e isso exatamente começou, como eu digo, quando eu falo estudos sociais, e a questão das ciências também, a questão das artes, a gente estuda a história das disciplinas, você antes tinha, não estou dizendo que era bom, mas você tinha, por exemplo, no conteúdo escolar, no conhecimento escolar, o canto, canto orfeônico, você tinha aula de desenho, tinha um professor para dar aula de desenho, tinha um professor para dar aula de música, eles criaram artes. Como é que um professor de artes pode dar vários conhecimentos artísticos? Se ele não é formado para isso, como é que ele vai dar música, teatro, cinema, enfim, como é que ele faz? Então, essa redução epistemológica que nós estamos submetidos, dentro de uma lógica capitalista norte-americana muito disseminada, que foi o modelo implantado aqui, em detrimento de um modelo até mais humanístico de currículo, nós perdemos, estamos perdendo o tempo inteiro nesse processo, e eu localizo bastante a 569.2, por conta disso, dessa concepção da perda do conhecimento das humanidades e, no ponto de vista também científico. As ciências, como eu disse, conhecimento de física, conhecimento de química, de biologia, desaparecem também, porque são professores incapazes, evidentemente, de dominar, e eles ficam submetidos a frases soltas colocadas em livros didáticos, sobre ciências e tudo mais. tanto que, quando você tem um controle com o PNLD, você encontra nas obras didáticas uma coleção de erros conceituais astronômicos. Foi algo assim, erros não só de redação da própria língua portuguesa nos livros didáticos, como porque foi deixado para o mercado. Quer dizer, é sempre o setor lucrativo que impera nesse processo, inclusive nas próprias definições do conhecimento escolar. Uma questão, então, que eu queria só retomar sobre essa vitória, eu gosto muito do Darcy Ribeiro, quando ele diz que a gente tem que prestar muita atenção na história das nossas elites, porque elas são muito sábias, como tão pouca gente, ele escreve, é o óbvio, como tão pouca gente consegue dominar por tanto tempo a maioria da população. A gente tem que tirar o chapéu para a história das nossas elites, porque eles têm um poder de ser uma grande minoria, a maior minoria de poder, que domina uma população enorme no país. Diferentemente até dos próprios Estados Unidos e outros países, enfim, do mundo capitalista. Mas, só retomando algo que para mim foi bastante importante nos estudos de história da educação, e eu estava estudando história da história, do ensino da história, mas é claro que tinha que localizar essa história dentro desse contexto educacional, a criação do primeiro ginásio de São Paulo que o professor Cunha apresentou, que aqui no Estado de São Paulo, quer dizer, quem cria é uma lei na Assembleia, é bastante interessante uma discussão que começa na criação desse primeiro ginásio do Estado, foi criado em 1892, começou a funcionar em 94, o primeiro ginásio público do Estado de São Paulo, com a República. Acontece que esse ginásio ficou andando, os alunos ficaram andando, não tinha prédio, a Assembleia não votava orçamento para construir o prédio, então os alunos vagavam por vários espaços aqui em São Paulo. Só em 1920, só para vocês terem ideia, que foi construído, olha quanto tempo. E a alegação que a Assembleia não... Qual foi o primeiro, professor, que foi construído? É o ginásio de São Paulo. São Paulo. A alegação dos deputados era a seguinte, não quero escola pública. Eu tenho documento, a própria Elza Nadal já tinha trabalhado, outras pessoas já tinham trabalhado na constituição desse primeiro ginásio, por que eu sou contra uma escola pública? ele está dito, eu não quero meu filho sentado com o negrinho do lado e eu não quero professores que eu não consiga controlar. Não é assim a palavra, não estou repetindo, mas porque os professores eram concursados. Eu posso ter o risco de ter um professor protestante ou um professor negro ou um professor italiano de origem estrangeira dando aula para o meu filho e eu não quero. E, portanto, eu não vou dar verba para a construção para a escola pública. Era deputado falando isso com todas as letras. O horror que as nossas elites têm, que agora é que eu quero puxar, ao povo. Quer dizer, essa condição e, até hoje, como é difícil, nós termos introduzidos no ensino da história as duas leis, a Lei 10.000 e a Lei 11.000. Quer dizer, discutir história da África, história da cultura africana, aquilo que a gente tem, os relatos de como é difícil um professor falar sobre candomblé dentro da sala de aula. Ele pode ser quase que, ele pode apanhar de alunos de alunos ao tocar nesse assunto. Há grande dificuldade que nós temos de introduzir a história indígena. Porque esse processo de organização do conhecimento que essas elites fazem e eles têm o poder de fazer até hoje e tiveram muito mais poder exatamente em fases ditatoriais, é que nos coloca hoje nessa dificuldade na manutenção de preconceitos que são extremamente arraigados e nós temos que nos organizarmos para como, do ponto de vista metodológico, educacional, tratar desse assunto na formação dos professores em primeiro lugar e juntamente com as próprias famílias. Porque atualmente eu acredito que não basta nós formarmos apenas os professores, mas nós temos que estar dialogando com as comunidades, porque senão nós estamos num processo complicado. As famílias não deixam os filhos frequentarem escolas exatamente carregando esse processo extremamente elitista, mesmo nas camadas mais que estão agora em processo de ascensão. Esse é o grande problema. Eu, recentemente, estava tratando, fazendo um levantamento de escolas públicas do ensino médio que tem vagas sobrando. Num bairro, vamos dizer, mais ou menos de classe média, eu fui interrogando as pessoas que não colocavam os filhos lá e colocavam, por exemplo, num sistema particular muito ruim, que eles mesmos consideravam ruim, o que é mais interessante. Os pais diziam que é ruim. É um sistema de apostila, é um sistema ruim. Eles não respeitam o aluno, por exemplo, qualquer aluno que tenha qualquer, vocês sabem disso, a escola, se o aluno tem dislexia, não aceita, qualquer problema, eles não querem algum tipo de escola para ter uma avaliação X no Enem. Eu falo, mas por que você não coloca na escola pública aqui do lado da sua casa? É só atravessar a rua. Porque meu filho pode estar sentado ao lado de favelado e eu não quero. Então, hoje nós temos que organizar um sistema educacional referenciado, a meu ver, numa formulação mais científica, dentro de currículos ligados e retomados outra vez dentro de conceitos de humanidades, para retirar coisa difícil do ensino religioso das escolas. Eu acho que religião é coisa de família, não é coisa de escola, não é objeto de conhecimento. Como é que você discute religião, a não ser que você desde a história das religiões? Então, como é que é a história do budismo, como é a história do islamismo? Isso é uma outra coisa, que está ligada à respeitabilidade de diferenças culturais e etc. Mas, se uma religião dentro da escola, me desculpe, não é esse o espaço se nós entendemos o conhecimento escolar como uma espécie de formação intelectual dos alunos. E, evidentemente, uma formação moral. Mas, uma formação moral baseada em que princípios? Da ética. E o que é a ética na organização dos nossos currículos? Então, daí, eu acho que é um impasse na realidade que nós estamos vivendo hoje em dia, na formulação desses novos conteúdos que foram desmontados num processo que estava sendo elaborado e forjado, principalmente nos anos 50 e 60. um processo de reformulação bastante intenso naquele período. Eu diria mesmo revolucionário. E que foi, efetivamente, não é à toa que teve o golpe. Eu acredito nisso. O golpe veio porque eles tinham dimensão, tanto no plano de reforma agrária, não vou entrar nem nesse método, da organização dos movimentos políticos naquela ocasião e o papel que a escola estava exercendo naquele momento, nesse processo. que o avalá Obrigado.